Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede, 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 pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda próxima D-d-d-d-gla da 06, o brabo tá online Fala por dois 550 ele gosta de escutar Quem te mata hoje, amanhã foi barra lá Ela gosta sim, sem carinho ou sem massagem Levo pro beca e já sabe, a água chapa Longyear Old laughs Levo pro fore e já sabe, aиas chama a geme, as foi banha lá Levo pro fore e já sabe, aifa chama a geme, as foi banha lá Levo pro fore e já sabe, aifa chama a geme, as foi banha lá Os dois é a tropa quinto pai lhe te deixa apaixonada No rival o PND bate e deixa flores da Então passa a porra, passa a porra, passa a porra Passa a porrada buceta na Glock rajada essa puta safada Ela só dá pra criminoso, só dá pra foragido Ela só dá pra criminoso, só dá pra envolvido Passa a porrada, você tá na Glock rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na Glock rajada, você tá na Glock rajada Douglas da Zero Mia